E agora, o que eles estão fazendo? Todo mundo nos ajudou durante a água E agora, o que eles estão perdendo a qualidade da tinta, né? Faltam, faltam Sauridonf, pescador, o matador de lacraia Comeu muito a lacraia Pescador faz sexo com a raiva e com a lacraia A lacraia? A craia é aquela que morreu durante a vida Não, não, não Vem? Entendeu? Olha só Olha só Olha, estada boa, hein, cara Né? É Deixa eu dar o segurado de uma hora Vamos sair mesmo, cara Esquimou pra ver Um é pra gente só, né, cara Se for perto, se ele cabe, né Se ele encasar Aqui, ó, tá ativo mesmo Pode tirar essa aí Pode cortar a emissão fio, cara Pode tirar a emissão fio, cara Pode tirar a emissão fio, cara A gente vai deixar pra cá É só esse nó aqui, ó Vou dar pra desenhar aí Isso aqui eu vou narrar aqui pra vocês É muito bom de nó, né É muito bom de nó, né? Esse nó aí é só pra Dormar os profícios aí mesmo É uma emenda Esse nó é um nó Chama-se emenda Emenda? É Ele faz daquela maneira lá, ó Traça uma Uma por dentro da outra Ah, tá Tchau Tá Tchau Tchau